Fala aí, jovens! Aqui quem fala com vocês é o Zezinho, e sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal TVAV para o vídeo de hoje, trazendo uma demo que está disponível aí na Steam, que é o BZZT, ou BZIT. O game, esse aqui, pelo que eu vi, é um jogo plataforma com puzzles, que está sempre na página inicial da Steam. Ó, musiquinha. Está em português, isso é muito bom. Vamos ver qual é que é do jogar. Ó. Finalmente conseguimos, doutora Emily. Desative a barreira protetora. Sim, professor Norbert. Ah, olha isso! Inteligência Artificial ZX-8000 em sua forma de energia pura. Podemos nos comunicar com isso? Um segundo, vou verificar imediatamente. Tudo que precisamos é ativar suas funções de entrada e saída. Todos os sistemas estão estáveis e funcionais. ZX-8000, você pode nos ouvir? Sim, posso, doutora Emily, professor Norbert. É incrível, professor. Ele nos reconhece. De fato, vamos prosseguir para a próxima etapa. É hora de dar ao ZX-8000 um corpo robótico. ZX-8000, gostaríamos de realizar mais alguns testes. Apenas para verificar suas capacidades se você não se importar. Testes? Não se preocupe. Queremos ter certeza de que você pode controlar totalmente seu novo corpo. Construímos uma série de câmeras de teste para esse fim. Apenas entre neste dispositivo de teletransporte, por favor. Ah, eu? Ah, ah, ah. Não, pula. Só pula. Não faço mais nada. Olha eles lá atrás, vendo a gente. Ah, são fazezinhas, tipo... O objetivo é pegar os parafusos, olha lá. 3 de 3. Tempo. Tá. Parece que o ZX aprendeu a pular. Ah, não. Morre que eu quero pegar o tapecinho ali, né? Ah, é tipo um celeste da vida. A musiquinha é legal. É engraçado. Eu posso ouvir a minha voz. É engraçado. Eu posso ouvir a minha voz. Vamos lá. E aí vão aumentando os desafios. Por ser uma demo, provavelmente tiver que cumprir esses desafios e vai acabar. Oh, dobra. Tomou um hit aí, te kill. E aí as fases vão passando. Vai ficando tudo mais... Difícil. Aí, ó. Desafios. Mais desafios. Podia estar... Dava tempo de eu passar. Será que ele não vai pegar o upgrade? Maravilhoso. Exatamente. O treinamento está progredindo excepcionalmente bem até agora. Ah, se eu caio em cima eu morro também? Porra, então eu não mato nada. Eu só tenho que esquivar das coisas, é isso. Ah, eu pensei que ia ser tipo um Mega Man da vida. Mas não, é mais puzzle do que outra coisa. É mais puzzle ou não? É totalmente puzzle, né? Tem espetos. Tudo que eu encostar me mata. Nossa, eu vou precisar cair aqui de novo, velho. Oh. Agora é só passar direto. Aê. Eita, pega. Agora aqui tá difícil, hein? Vamos. Boa, José. Se eu botar as fases que a gente tá, eu não vi. Oh, tem um tiro ali, eu não vi. Eu acho que eu acharia mais legal se fosse um estilo Mega Man mesmo. Oh, caralho. Não é meu gênero favorito esses de puzzle assim, não. Oh, caralho. Vai ser difícil essa parte aí, hein, velho. Eita, porra. Não tem tipo o boss. Ai, caraca. Aqui tem que ir no gás. Vamos lá, é o laser. Peguei todos, peguei. Podemos testar algo mais preciso agora. Olha, cara, era um boss. Ei. Nossa, ele vai destruindo o cenário. Que louco. Vamos, dude. A musiquinha. Eita, porra. Aranha vem vindo na bota. Eita, porra. Parou de me seguir? Parou, caralho. Peguei todos. Space Tarantula. É o nome da conquista. Aí, ó. Obrigado por terminar a demonstração do... Você conseguiu. Foi um desempenho absolutamente impressionante. Aí tá o simbolozinho ali, ó. Da Steam. Muito obrigado, ó. Aí eu terminei o joguinho. Eles me ejetaram do jogo e me jogaram pra uma página da internet. Aí, ó. Suporte ou desenvolvedor apareceu aqui. E eu acho que é isso, então, jovens, ó. Ficamos aqui com a demo de BZZT, ou BZIT. Cara, é game de estilo puzzle. Tá na Steam de graça pra baixar a demo. E tá lá constando que vai sair a... Ainda no ano de 2021, né? Ou seja, vai sair por agora. Então é isso. Se vocês gostaram do vídeo, já deixa o like. E se vocês não forem inscritos no canal TVAV, por favor, se inscreva. É de grátis, não paga nada. E você me ajuda muito. Só clicar no botãozinho de inscrever-se aí embaixo. É... Se vocês acharem alguma coisa relacionada a esse game ou algum outro game do gênero. Ou algum outro vídeo que vocês gostariam de ver aqui no canal TVAV. Por favor, deixem aí nos comentários. Pois eu gosto muito de ler os comentários de todos vocês. Beleza, então, jovens. O vídeo de hoje é isso. Eu agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado por todos. E até o próximo vídeo, jovens. Valeu!